Fim, quero em primeiro lugar, aliás, em segundo lugar, para organizar o vereador S.I. Pelo seu quatro meses de mandato, o qual não deixou, eu acredito, que queixem a ninguém. Pelo contrário, eu parabenizo e até porque eu mesmo me suspreendeu com as suas atitudes. Eu ficava preparado, eu vi que achava que a S.I. era preparada, mas no decorrer desses quatro meses, vi que o mesmo é preparado. Quero parabenizar mais uma vez, V. Exª, e também quero parabenizar o novo presidente, Francisco Avelino. Espero que nós possamos juntos trazer o melhor para o povo. É um desejo, não só meio, eu acredito que os demais vereadores aqui, espero que nós não transformando esta casa num campo de guerra, e sim um campo de batalha, mas uma batalha em prol do povo de Martins. Eu acredito que, no decorrer desses dois anos, nós iremos fazer o possível para que o município de Martins saia vitorioso com essa nova gestão, não só do presidente, como dos novos vereadores. Para mim é uma honra, Capitão. Eu acredito que, V. Exª, deve estar satisfeita. Confio conhecendo a pessoa sua, o mesmo é preparado. Desde quando o amigo entrou na vida pública, que eu já convivia nesse município, e sei da sua trajetória política. Sempre foi um cara batalhador, guerreiro, e quer dizer, desde já o amigo, que pode contar com a minha pessoa. Então, que Deus continue abençoando você e sua família, os que, demais que me encontram aqui presentes, e também quero desejar, aproveitar a oportunidade, desejar aqui um feliz 2023 a todos. Obrigado.